Galera, vamos ver aqui as reações fluminenses da FluTV, da Netflu, a todo mundo que falou que o Fluminense era favorito, toma, vitória do Mengão, vamos lá então, hein? Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, se você tá feliz com a vitória do Mengão, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada, caramba, tô muito emocionado, galera, cara, que felicidade, cara, caramba, pra todo mundo aí que falou que o Fluminense era favoritaço, chupem, é isso aí, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todos os canais como créditos e agradecimentos aí por deixar a gente usar as imagens, tá bom? Então vamos lá então, simbora aqui pro vídeo que eu tô muito feliz. A bola resvalou, ficou ali com o Matheus, Matheus França, procurou a entrada na grande área, Pedro, deixadinha de calcaia mais atrás pro Everton, o Everton olhou pro lado esquerdo, Ayrton Lucas vai chutar! Aí achou o lado esquerdo do Fábio, caiu o primeiro zero. É, tá parecido, parecia que tava desenhada essa jogada, tava desenhada, faltou ali uma cobertura certinha, a bola veio muito limpa pro Ayrton, que fez o gol. É, faltou o Fluminense ali, né, naquela marcação ali do Ayrton Lucas, dá uma atrapalhada, a maior dificultar um pouco mais a vida dele, né. A jogada veio, o Fluminense acabou não percebendo da forma como deveria a subida ali do camisa 6 do Flamengo, que botou pro fundo da rede ali. Agora Flamengo 1, Fluminense 0, Anderson. Toca do Ayrton Lucas ali na frente pro Everton, Everton, Ayrton Lucas pela meia esquerda, aproximação da grande área, esticou mais na frente na corrida, vai tentar bater cruzado, jogou pra trás! É o chute do Pedro. Faz o segundo Flamengo, jogada tradicional, deixaram de novo aqui o Ayrton passar batido. Ayrton fez o gol, né, fez o primeiro, agora ele fez a jogada toda aqui na velocidade pra trocar pra trás, pro Pedro fazer o segundo. Mais uma jogada que a equipe adversária consegue deslocar a marcação do Fluminense pra um lado e deixa o outro livre, né. Dessa vez eles conseguem fazer um movimento pra gente de trás pra frente, então eles levam a bola até o meio, recuam pro Santos, a equipe do Fluminense sobe, o Santos chuta por cima de metade do time do Fluminense e conseguem fazer esse movimento lateralizado. A equipe do Fluminense desloca a marcação toda pro seu lado direito de defesa, lado esquerdo de ataque do Flamengo, e quando vê o Pedro tá livre pelo lado direito, sem marcação, sem ninguém, 2x0 pra equipe adversária, Anderson. E dá pro Davi Luiz, pelo lado esquerdo, dá um toque mais à frente procurando o Ayrton Lucas. Foi rapado ali pelo Samuel Xavier, ficou no chão valorizando pra forçar um cartão, e aí conseguiu. Ele expulsou o Samuel Xavier. Olha só a confusão. Começou a arbitragem a brincar diferente. Aí eu vou lembrar daquele lance do Léo Pereira no John Arias ali, onde ele deu somente o amarelo. Sim, não tô dizendo que não foi falta do Samuel Xavier, não estou dizendo que o Samuel Xavier não chegou ali de uma forma um pouco, né, com um pouco mais de força. Mas ali, um amarelo, ok. Agora, vermelho direto? Ué. Que isso, Anderson? Peraí, será que tem que quebrar a perna pra levar vermelho? Cara, o juiz foi perfeito, cara. Sim, a gente vem falando que a gente quer falar do futebol, a gente quer um bom futebol. Flamengo e Fluminense, nos últimos jogos, quando vem jogando, vem justamente com boas partidas, um jogo disputado, um jogo lá e cá. E sim, mas quantas faltas tiveram aí pro Fluminense que não foram marcadas? Às vezes o jogador do Flamengo mereceu o cartão e nada aconteceu e agora ele tá dando o cartão vermelho também pro banco de reserva do Fluminense. Não sei se foi pro Diniz ou se foi pro Wagner. Vou confirmar aí. Começou o show do árbitro, infelizmente. O lance foi de falta? Foi falta dura? Sim. Foi falta dura. Falta dura é vermelho. Do mesmo jeito que teve essa falta dura aqui, teve uma falta dura lá do outro lado, onde ele não deu o cartão também pro outro jogador do Flamengo. Exatamente, a gente tá falando do critério. Lance do jogo, critério, exatamente. Era falta, era falta, era falta pra amarelo, indubitavelmente. Agora, vermelho direto, não me parece... Diante do que o árbitro vinha apresentando no jogo, né? Não me parece coerente. Não é coerente. Não é coerente com o que ele vem fazendo ao longo da partida mesmo, né? Não é coerente com a partida que ele vem fazendo, enfim. É, vamos ter mais um jogo bagunçado até o fim, é isso. Agora é o time do Fluminense não cair numa pressão psicológica, né? Não deixar com que o seu mental seja atrapalhado dessa forma, pra que possa seguir nesses minutos finais aí da partida. Galera, agora vamos curtir aqui as reações do canal Netflu. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Abrando pra uma testança, ponta direita, campo de ataque pelo Flamengo, soltou na grande área, o passe do Pedro pro Cebolinha, não deixa, tá solto o cara aqui do Flamengo. Apontou, chute, gol dos caras. Ih, cavalinho! Gol do Flamengo, Ayrton Lucas, chutando, tinha um buraco aqui, os caras não fecharam e o Flamengo sai na frente aos cinco minutos do segundo tempo. O Flamengo faz um a zero, gol do Ayrton Lucas, né? Do Dias. É, vacilo ali pelo lado direito, né? Da nossa marcação. O Flamengo conseguiu fazer o gol, Ayrton Lucas tá bem na partida também. É, a recomposição, né? O Flamengo, nesse, vacilou. Olha lá, um monte de gente olhando a bola e o lado direito da nossa marcação completamente livre aqui. É, o Flamengo sai na frente, mas não tem nada decidido, gente. É um jogo aberto, os dois, né? Nem se tem condições de empatar e virar a partida, mas chama atenção a desatenção geral, né? A defesa inteira olhando a jogada, e não os marcadores. Manda na direção do Gerson, Gerson contra o Marchnelli, rola curtinho pro Ayrton Lucas no vazio, no pivô. É, Gerson Ribeiro domina pelo Flamengo, prende, rolou de lado pro Ayrton Lucas, se apresentou pelo Flamengo, invadiu, não deixa não, preparou, cruzou pra trás, falhou, aglomendou, gol dos caras, gol do Pedro. Falhou a zaga do Flamengo, gol do Flamengo, Pedro aos 22 do segundo tempo. Flamengo 2, Fluminense 0. A defesa deixou o cara avançar na esquerda pro Ayrton Lucas. De novo a Ayrton Lucas, de novo pelo lado direito, de novo o Samuel Xavier, de novo sem a proteção e o Pedro sozinho, mais uma vez. Mais uma boa jogada construída pelo Flamengo e mais um erro estrutural, coletivo, de marcação do Fluminense. 2x0 e complicou. É um placar ruim, muito ruim pra gente. Olha lá, olha como é que ele passa, olha o Martinelli, olha o Martinelli, o Samuel Xavier. É, a defesa toda, olha, é muito complicado, cara, é por isso que eu te falo, nesses jogos, o Nino, o Nino, o Nino, o Nino, cara, pra mim ali acho que é o menos culpado, sinceramente. Pra mim, os responsáveis ali, o Ayrton deixa passar, o Martinelli, pé mole, Samuel Xavier e no meio também o Pedro ali sozinho. É, é um placar que pra gente é muito ruim, pra você reverter um 2x0 é difícil no segundo jogo, a gente teve exemplo ano passado. Deu ruim, Zé. Deu ruim, Zé.